Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 20 a 23. Minha alma continuamente os recorde e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O livro de Lamentações significa chorar em voz alta. Ele foi escrito durante ou após o ano de 587 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi sitiada e o templo de Jerusalém foi destruído. Lamentações surgiu em consequência dessa esmagadora calamidade. A descrição é clara. Os muros da cidade foram derrubados, as casas estão em ruínas e as ruas estão desertas. Há uns poucos sobreviventes que estão recorrendo secretamente ao canibalismo. Porém, Jeremias, ao olhar para as suas aflições, relembra o amor de Deus e faz referência às misericórdias do Senhor que não têm fim e que se renovam a cada manhã. A atitude de Jeremias deveria também ser a nossa atitude diante dos problemas que enfrentamos na vida. Digo isso porque, quando pensamos em nós mesmos e em nossos sofrimentos, na maioria das vezes ficamos desesperados. Mas pensar em Deus e em sua fidelidade traz esperança. Na Bíblia eu encontro algumas promessas que me trazem esperança e quero compartilhar algumas com você. Miquelias, capítulo 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que promessa extraordinária que nos enche de esperança. O meu Deus me ouvirá. Salmos 42, 11. Esse sentimento de confiança na providência de Deus em nossa vida nos enche de esperança. Isaías, capítulo 40, verso 31. Essas promessas de Deus nos enchem de esperança, mesmo que tudo ao nosso redor e seja destruído. Através das promessas de Deus, podemos ter esperança de que tudo pode ser reconstruído, seja nossos relacionamentos, nossa família, nossos sonhos profissionais, nossa vida espiritual, etc. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, se você permitir, ela pode ser renovada na sua vida, na vida da sua família, em sua vida profissional, emocional, na sua vida relacional. Eu acredito nisso. E você? Deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. O que está destruído em sua vida e você gostaria que hoje o Senhor começasse uma obra de reconstrução? Pense nisso e suplique para que as misericórdias do Senhor se renovem sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque temos na Tua Palavra a promessa de que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã em nossa vida. É possível, Pai, que haja em nossa vida muitas coisas destruídas, assim como Jerusalém estava destruída. É possível, Pai, que a nossa vida profissional, sentimental, espiritual, relacional e tantas outras coisas estejam completamente destruídas. Mas o Senhor tem o poder para reconstruí-lo. E o que queremos te dizer nesta hora, Pai, é que nós queremos a Tua bênção para que as coisas fiquem melhores em nossa vida. De que haja uma reconstrução naquilo que for necessário. Por isso, Pai, nos colocamos à inteira disposição do Teu Espírito e do Teu poder, para que essa obra de reconstrução, ela comece a partir de hoje a acontecer em nossa vida. Que o Senhor aceite essa nossa disposição e esse nosso sentimento de entrega, pois nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o recado de Deus para o seu coração nesse dia. Acredite nisso, todas as coisas podem ser reconstruídas, porque as misericórdia do Senhor, elas se renovam. Então, compartilhe essa renovação de esperança com seus amigos, publique esse vídeo aí em todos os lugares que você puder, multiplique a esperança. E não esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, e nós vamos suplicar por você as misericórdias do Senhor. E com a graça de Deus, nos encontraremos em breve. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.